E hoje, durante toda a manhã, o programa Viver promoveu uma ação com diversos moradores de rua aqui da cidade. Hoje pela manhã, as pessoas que passam por uma situação de vulnerabilidade social e enfrentam o desafio de viver nas ruas e lutar constantemente com o abandono do uso do álcool e das drogas tiveram um dia diferente. A proposta dessa ação é dar mais uma oportunidade para essas pessoas que estão em situação de rua para que eles consigam a ressocialização. Nós estamos fazendo um trabalho bastante intenso junto com o pessoal do social, com a Secretaria da Saúde para que nós consigamos trazer essas pessoas para o CAPS-AD, que com isso eles consigam ter aqui um dia de conscientização. Esse dia ele vai tomar o banho, ele vai tomar o seu café, vai almoçar, vai cortar o cabelo, fazer a barba, fazer os exames de sangue, de diabetes e outras doenças. Uma equipe multidisciplinar abordou os moradores de rua logo cedo e os conduziu ao Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Nós sabemos que eles estão na rua não é por vontade própria, é uma verdade, isso é uma doença, né? E nós temos que conscientemente trabalhar em cima disso e mostrar e dar condições que eles consigam refletir para ver se aceitam ou não os trabalhos que nós ofertamos a eles. O dia de hoje recebeu o nome de Ação Pop Rua e contou com o apoio de algumas instituições da cidade. A comunidade Farol, né, que faz o acolhimento e o Instituto Nova Vida que também faz o acolhimento. A comunidade Farol, ela é mais voltada ao álcool e o Instituto Nova Vida é mais voltado às drogas ilícitas, né? Embora o álcool seja uma droga, mas é uma droga lícita, né? E essas comunidades têm sido parceiras nossas, né? E nós temos encaminhado as pessoas para essas comunidades. O álcool e as drogas são o principal motivo que mantém essas pessoas nessa condição. E hoje, a estimativa é de que cerca de 40 pessoas vivem pelas ruas de Indaiatuba. Por isso, a necessidade de oferecer um suporte social e emocional é fundamental. Na verdade, eu nem queria vir, mas como eu fui chamar, fui convidar, me chamaram para vir, eu acredito que tem futuro, sim, para se levantar de novo e batalhar e trabalhar e viver a vida em paz. Porque eu, estando sem bebida, eu sei resolver, eu sei trabalhar, eu sou profissional, eu tenho curso. Ajudaram demais, tomei banho, comi, almocei, passei pelos doutores aí. Isso é uma coisa que eu vou levar de Indaiatuba aqui, ó. Coisa mais linda do mundo, essa gratidão aqui, ó, que eu passei aqui hoje. O CAPES-AD existe há 4 anos e atende 600 pacientes por mês, o que gera 1.500 procedimentos oferecidos por uma equipe multidisciplinar de profissionais. O CAPES é um centro de atenção psicossocial, né, voltado para o tratamento de pacientes dependentes químicos, de álcool e drogas. Aqui, o adulto, né, acima de 18 anos, homens, mulheres, gestantes, né, eles vêm, procuram o tratamento, o tratamento é gratuito. E aqui no CAPES, por ser um serviço municipal, né, nós não atendemos só a população de classe mais baixa, que não pode, porque é um serviço todo estruturado para atender esse tipo de população, que é difícil algum plano de saúde que tenha, porque é um serviço caro. E aqui no CAPES, por ser um serviço caro. O CAPES, por ser um serviço caro.